Olá, na edição desta segunda-feira no TVA Esportes você vai conferir juventude destaque na segunda rodada do gauchão de futebol feminino. O time da Serra goleou o Flamengo de São Pedro por 4 a 1. Nadadora do Grêmio Náutico União, a Carol Santiago conquista oito medalhas do Mundial de Natação Paralímpica realizado na Inglaterra. E ainda uma entrevista para conversar com a Duda Luizieli sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Bom dia! Bom, a gente começando o TVA Esportes esta segunda-feira, a partir de hoje mais cedo, 15 para o meio-dia e dado o recado, vamos ao que interessa. Vamos falar das semifinais da segunda onda do futebol gaúcho. Os jogos Dida foram disputados ontem à tarde com vitória do Guarani de Bagé e empate enlageado. No estádio Estrela Dalva, em Bagé, o Guarani ganhou o primeiro round ao superar o Monsum por 1 a 0. O herói da tarde foi Lucão, que saiu do banco para fazer um bonito gol de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo. Agora, o índio Alvi Rubro precisa apenas de um empate no duelo no próximo domingo para festejar a volta à elite do Campeonato Gaúcho. Ao jovem clube da capital não resta outra saída. Necessita ganhar nos 90 minutos. A vitória Alvinegra por dois ou mais gols na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, resolve a parada no tempo normal. Triunfo por um gol de diferença leva decisão para as penalidades. No outro confronto das semifinais, Lajadense e Santa Cruz ficaram no 1 a 1 na Arena Alve Azul. Os gols só saíram na segunda etapa. Edson, aos 18 minutos, abriu o placar para os donos da casa. Mas Pepeto, aos 35, estragou a festa dos torcedores locais. O desfecho do mata-mata agora muda de palco. No próximo domingo, o Galo recebe a equipe de Lajeado no Estádio dos Plátanos. Quem vencer no tempo normal fica com a vaga no gauchão do ano que vem. Se acontecer nova igualdade, vamos ter o drama dos penaltis. Bom, vamos falar agora de gauchão feminino de futebol. As meninas do juventude voltaram a ganhar com tranquilidade agora na segunda rodada da competição. A vítima das jaconeiras, esta vez, foi o Flamengo de São Pedro, também conhecido como Gurias de Ucumã. Na estreia em casa no gauchão, o time da Serra goleou ontem as rubro-negras por 4 a 1 no campo da Frasli, em Caxias do Sul. Talita abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Mais gols só na segunda etapa. Primeiro por Aninha, na cobrança de um pênalti. Depois por Vanice e, finalmente, por Talita, a goleadora da tarde. Luana descontou para as visitantes. Também teve goleada em Ijuí, onde as meninas do Elite não tomaram conhecimento do Guarani de Bagé. 7 a 0 foi o resultado no estádio Bertoldo Christmann. Com a pontaria afiada, Kellen fez 4 gols, 2 em cada período da partida. No sábado, em Viamão, o futebol com vida bateu por 3 a 1, o Vidal Pro, único time da capital, na fase classificatória. Destaque para Peixinho, autora de 2 gols. E no único jogo sem vencedor, Cruzeiro e Brasil de Farroupilha ficaram no 0 a 0, na Arena Cruzeirista, em Cachoeirinha. Ainda sem a dupla Grenal nesta primeira etapa do campeonato, a classificação é liderada pelo Juventude, com 6 pontos. Vamos seguir falando de futebol feminino, porque a gente vai conversar com a ex-jogadora do Internacional, da Seleção Brasileira, a Duda. Bom dia, tudo bem, Duda? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, é um prazer, eu acho, a gente falar de futebol feminino. O que a gente sempre pedia era visibilidade, era a gente estar falando, e essa Copa do Mundo aí, ela está aí para provar que o futebol feminino veio para ficar. Certamente. Duda, o que faltou para a Seleção Brasileira ir mais longe nesta Copa do Mundo, Nova Zelândia e Austrália? Bem, é difícil a gente falar, né? Num único aspecto é difícil falar, né? É difícil de falar, porque era uma seleção que chegava forte, ela vinha de uma data FIFA que tinha vencido a Inglaterra, empatado com a Inglaterra e vencido a Alemanha, né? Enfim, tinha feito bons jogos contra o Chile, e aí a gente esperava muito mais de uma seleção brasileira. Mas acho que tem vários aspectos que aí entram, que talvez culminem nessa... A gente está vendo uma Copa do Mundo onde os jogos são muito parelhos, onde a parte física, a parte mental, a parte tática tem feito uma grande diferença. E talvez o Brasil ainda precise evoluir em algumas questões. E aí a gente não fala só de uma seleção brasileira lá no ponto final da pirâmide, a gente tem que pensar num todo, né? E o Brasil ainda está muito aquém de outras seleções, né? Porque nós, recém, estamos implementando uma seleção sub-15, uma seleção sub-17, sub-20. A gente precisa pensar no futuro. E o Brasil tem que pensar como um todo no futebol feminino. E eu acho que, quem sabe, depois dessa Copa do Mundo, dessa eliminação precoce, o Brasil não pense o futebol feminino de uma forma um pouquinho diferente. Bom, o trabalho da Pia, ele começa a ser, vamos dizer assim, mais avaliado. O pessoal, a gente tem lido aí que a Pia tem sido colocada, algumas dúvidas no trabalho dela. Como é que tu avalia o trabalho dela? É necessário, por exemplo, acontecer uma troca para a questão das... Paris, agora 12h24, como é que tu avalia o trabalho da Pia? Ela é um dos fatores que contribuiu para essa eliminação do Brasil tão precoce ou não? Eu acho que são duas questões de a gente avaliar, né? Uma é a questão do trabalho. E eu tive a oportunidade de vivenciar por um ano e meio, junto com a Pia e toda a sua comissão técnica, o trabalho dela, ele é muito bom. Ele fez o Brasil saltar de patamar, organizando muito melhor a sua defesa, organizando o meio, né? Enfim, compactando as linhas. Eu acho que o Brasil, ele evoluiu muito taticamente com a Pia. Então, uma coisa é a gente falar de trabalho. Poxa, não é de questionar o trabalho de uma treinadora que, até dois meses atrás, ela foi no Prêmio The Best da FIFA, a terceira melhor treinadora do mundo. Isso não é à toa que acontece. Agora, obviamente que o futebol é muito pautado nos resultados. E o resultado não foi bom, né? Então, acho que merece uma avaliação como um todo. E agora, eu acho que as pessoas que estão no comando, à frente do futebol feminino, à frente do futebol dentro da CBF, têm que tomar uma decisão, lembrando que a Olimpíada é daqui a 11 meses. Exato. Então, a gente não pode demorar muito. Hoje, eu só vejo a questão. Para trocar, poxa, o único técnico multicampeão que nós teríamos seria o Arthur Elias do Corinthians, por exemplo. Mas a importância, a maior mudança seria na coordenação. Porque, desde que eu saí, não entrou ninguém no meu lugar. Talvez a Cris do Corinthians, junto com o Arthur, fosse essa grande mudança. Agora, não quer dizer que, colocando uma mulher na coordenação, que não possa continuar a Pia também. Então, acho que é uma questão de avaliação, de conversa com todo o grupo de atletas experientes que nós temos na nossa seleção. Porque, certamente, a nossa seleção, ela tendo um pouquinho mais, eu diria assim, do jeito brasileiro de ser, atacando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais propositiva nos jogos, eu acho que o Brasil tem chance de uma medalha. Pois é, você falou sobre ser mais propositiva. A avaliação das jogadoras. Como é que você percebeu justamente esse último jogo ali, até mesmo contra a Jamaica? Ou até mesmo, de modo geral, assim? É, o Brasil já entrou pressionado contra a Jamaica, entrou precisando de um resultado, e aí você olha o cronômetro e começa a ver o cronômetro passando. Eu acho que aí tudo que você treinou vai por água baixa, porque daí a gente já entra na parte de que nós temos que fazer, e fazer com pressa não dá certo. Então, eu acho que o Brasil tem que evoluir, também na questão do ataque. Eu acho que a gente evoluiu do meio para trás, eu diria assim. E o ataque a gente tem que ser mais brasileiro, eu diria assim, ter aquela ginga, ir para cima, porque nós temos jogadoras hoje com potencial muito grande. Poxa, foi para esse Mundial uma jogadora de 17 anos, que é o nosso futuro, que é a Aline, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil aí, ele tem chance de medalha, sim. Ele tem como fazer um grande trabalho. A gente tem um ano ainda para a Olimpíada, e a gente espera aí um apoio um pouquinho maior da CBF que não teve nesse último ano. Bom, a Marta foi a última Copa dela, acabou aí sem Mundial. Como é que você avaliou a participação dela e até mesmo a questão, assim, um futuro para a Marta? Ela é um ícone, ela é uma força no futebol feminino brasileiro. O que dá para avaliar, assim, na própria Marta, e até mesmo um futuro para ela como gestora, até, de algum modo? É, eu... Primeiro, eu ouvi várias entrevistas dela, não estava lá para conseguir te afirmar isso, mas eu entendi que era a última Mundial dela. Não quer dizer que não seja a última Olimpíada ano que vem. Sim, sim. Então, pelo que eu saio, ela tem mais um ano de contrato com o Orlando Pride. Eu acho que ela é uma jogadora que pode ajudar, sim, ainda como grupo, como liderança positiva que ela é. Então, eu acho que a gente tem que... Agora está tudo muito machucado, a gente tem que esperar as meninas botarem a cabeça no lugar e saberem realmente o que querem. E a gente esperar o futuro de uma seleção brasileira, porque daqui a pouco se vem uma nova comissão. Quem disse que não se pode ter Cristiane numa seleção brasileira? Quem disse que a Marta não pode jogar a Olimpíada? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E, certamente, o que melhor acontecer, o que vai acontecer no futuro, nós vamos torcer. Porque o Brasil, sim, ele vem forte para uma Olimpíada e a gente busca uma medalha. E são mudanças que são rápidas, que podem acontecer de maneira rápida e podem surgir resultados muito bons logo em frente. Isso é rapidamente. Com certeza. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. As jogadoras, eu diria assim, hoje estão em um nível extremamente profissionais. A maioria hoje joga fora do Brasil. Então, quer dizer, a gente conseguiu elevar o patamar da seleção brasileira, tanto que a maioria joga fora do Brasil hoje. Então, isso eu acho que é um resultado muito significativo. Obviamente, que a gente vive através de resultados. O futebol é resultado. Então, a gente espera um resultado um pouquinho melhor na próxima Olimpíada. Maravilha. Duda, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui nas correrias do Torrotino. Muito obrigado. Valeu, é um abraço. E a gente está falando do futebol feminino. A gente fica muito feliz. E tomara que a TVE continue apoiando aí. Eu estou vendo no gauchão aí o futebol feminino mostrando os gols. Eu acho que é isso que a gente precisa. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Bom, o Brasil encerra a participação no Mundial de Natação Paralímpica na Inglaterra com a quarta colocação geral. A nadadora do Grêmio Náutico União, a Carol Santiago, conquistou oito medalhas em oito provas disputadas. A pernambucana da classe S12, para atletas com baixa visão, foi a competidora que conquistou mais medalhas em todo o Mundial, independentemente do gênero. No domingo, ela alcançou a marca de oito pódios em sete dias no Reino Unido. Encerrou sua participação com um bronze nos 200 metros medley SM13, ou seja, ela competiu contra nadadoras com menores limitações visuais. Carol fechou a competição com cinco ouros, uma prata e dois bronzes. A gaúcha Susana Scharnardorf, da Sport Mais, conquistou quatro medalhas. Ela foi bronze nos 50 metros costas e nos 50 e 100 metros de estilo livre. A prata veio na disputa dos 200 metros livre. Em sete dias de competição, a seleção subiu 46 vezes ao pódio, com 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes, e ficou na quarta colocação, atrás da Itália, Ucrânia e China, superando a anfitriã Grã-Bretanha. Este foi o último Mundial de Natação Paralímpica antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e o segundo no atual ciclo. A próxima edição deve ocorrer após um mega-evento na capital francesa, em data e local ainda a serem definidos pelo Comitê Paralímpico Internacional. Antes dos Jogos de Paris, os nadadores brasileiros vão disputar o Parapan de Santiago, Chile, de 17 a 26 de novembro. Pela 18ª rodada da Liga Nacional de Futebol, os times gaúchos, dos times gaúchos, só a CBF venceu no final de semana. No sábado à noite, em Santa Catarina, a equipe de Carlos Barbosa conseguiu uma vitória importante fora de casa, ao fazer 3 a 1 sobre o Joaçaba. O único gol da partida na primeira etapa foi dos gaúchos, com Bruno Iacovino. No segundo tempo, os três pontos foram confirmados com os tentos de Guilherme e Pedro Rey. Quem também jogou em Santa Catarina foi a Aço Eva. O time de Venanço Aires foi goleado pelo Joinville por 4 a 0. Com o resultado, os catarinenses chegaram aos mesmos 42 pontos do líder Magnus, perdendo no saldo de gols. A Aço Eva, com 20 pontos, permanece na 14ª colocação. Melhor gaúcho no campeonato, ocupando a terceira posição na tabela, o Atlântico recebeu Cascavel no sábado, ficando no empate em 3 a 3. Rik, Chape e Richard, artilheiro da competição com 20 gols, marcaram para o time de Erechim. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri